Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão Credise Clique Total. Este cartão, de variante internacional e da bandeira Visa, oferece várias funcionalidades que com certeza pode fazer diferença no seu dia a dia. Com ele você pode fazer pagamento por aproximação e ainda contar com um programa de benefícios especial desenvolvido pela Credise. O cartão Clique Total também oferece a possibilidade de você zerar a anuidade, ter atendimento descomplicado e você pode solicitá-lo direto pela internet de forma rápida e fácil, sem contar que o cartão é de fácil aprovação. A empresa responsável pelo cartão é a Credise. Esta empresa trabalha em parceria com várias empresas varejistas, em segmentos de moda, vestuário, calçados, acessórios, entre outros. Neste vídeo você vai conhecer os principais benefícios do cartão de crédito Clique Total Credise da bandeira Visa e aprender como solicitá-lo. Primeiramente vamos falar dos benefícios que o cartão oferece, tá gente? Vejam só, ele é um cartão internacional, com ele você pode aproveitar a linha de produtos e ofertas das lojas Credise Total. Também é possível realizar compras na internet, realizar saques em caixas eletrônicos, usar em seus aplicativos como Uber, Netflix, entre outros e possuir tecnologia de pagamento por aproximação. Além dos benefícios que eu citei anteriormente, o cartão de crédito também conta com um programa de fidelidade que funciona desta maneira. Quanto mais você usa o cartão em compras, mais pontos você ganha para trocar por produtos em empresas credenciadas. As aquisições realizadas em lojas onde você solicitar o cartão valem pontos em dobro, tá gente? Vejam só como funciona. Compras feitas em loja da rede do seu cartão, cada um real vale dois pontos. Compras feitas em máquinas da Cielo e Rede, cada um real vale um ponto. Você também pode ganhar pontos, tá gente? Dessa seguinte forma, ao adquirir o cartão, ao realizar a primeira compra, desbloquear o cartão, utilizar o cartão com frequência, contratar cartões adicionais, você pode contratar até dois, e contratar o seguro-proteção premiada. Muito bom, né gente? Mas, antes de pedir o cartão, você deve ficar atento à questão da anuidade, tá gente? Pois o cartão cobra, tá? Veja só como funciona. A anuidade do cartão custa R$19,99 por mês, porém, os três primeiros meses são grátis da gente. E após esse período, se o valor da fatura em compras, saques, parcelas de compras e de saques for entre R$200 e R$400, o desconto da anuidade é de 50%, e acima de R$400, a isenção é total. Não são considerados para desconto e isenção, valores de anuidade, encargos e seguros. Muito bom, né gente? Então, se você ficou interessado em ter esse cartão, para poder solicitá-lo é muito fácil, tá gente? É só você entrar no link que está na descrição do vídeo, que você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, pedir o seu tranquilamente pela internet, tá gente? Antes de você solicitá-lo, é necessário você digitar o código da empresa, tá gente? E depois do seu CPF. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o código para você inserir aqui, no momento que você for preencher seus dados, tá bom? Lembrando, gente, que para poder ter o cartão, é necessário que você tenha mais de 18 anos e não pode ter restrição no nome, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.